A gente sente que existia uma lacuna que a Elisabeth preenche muito bem, que é esse contato, essa humanização e trazer a brasilidade para o mundo de revestimentos. Hoje a gente viu essa oportunidade e nós como uma empresa presente em Criciúma, mas com a origem paraibana, a gente realmente quer trazer essa brasilidade, a gente tem uma amplitude nacional, então a gente quer de norte a sul explorar muito isso. Então toda a nossa comunicação, a partir de agora, vai explorar essa questão brasileira, humana, um contato com as pessoas, com os nossos clientes. E a nossa tagline é, Elisabeth Revestimentos, combina com tudo que combina com você. Falando dessa brasilidade, a gente vê nessa coleção caminhos, a gente vê aqui no próprio estande da Elisabeth, muito dessa brasilidade e muito da origem de vocês também. Exatamente, exatamente. Então assim, a gente tem a nossa decoração, toda a decoração que a gente colocou é uma decoração muito brasileira, também nordestina. Nós temos um backlight aqui, lindo, maravilhoso, a gente convida todo mundo a ver, 20 metros quadrados, remetendo a nossa coleção caminhos e a brasilidade. Então a combinação dos elementos junto com esse backlight, com essa iluminação, realmente demonstra essa nova proposta da Elisabeth. Elisabeth Revestimentos